Foi em Bauru que o Rei Pelé começou a dar os primeiros passos no futebol. Por isso a gente vai ao vivo pra lá agora, conversar com a repórter Thaisa Barcelo. Thaisa, conta pra gente como é que tá por aí. E aí me diz o seguinte, o espaço onde ele jogou não existe mais aí em Bauru? Exatamente, Ingrid. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. O espaço em que ele cravou, começou essa carreira gigante, o nosso rei do futebol. É esse que eu estou pisando aqui com muito orgulho, onde hoje funciona uma rede de supermercados. Mas a gente tem o registro aqui desse painel gigante de como era a fachada do BAC, o Bauru Atlético Clube. O primeiro clube profissional, o início de tudo, onde o Rei Pelé realmente se tornou o Pelé, né? Pelé começou aí conhecido por todo mundo e motivo de muito orgulho aqui também pra Bauru. Antes o estádio aí, Lusitana, né? Leva esse nome, porque antes o time se chamava Lusitana. E quem veio pra jogar nesse time, na verdade, foi o meia-atacante João Ramos do Nascimento, que é o pai do Pelé, o Dondinho. Ele veio pra reforçar o time que foi campeão do interior em 1946. Mas quem se destacou mesmo foi o Rei Pelé. E certamente essa fachada aqui vai ser um dos principais pontos turísticos em Bauru, a gente pode dizer, nesses próximos dias. Já está hoje por aqui muita gente passando, olhando. E aquela lembrança carinhosa do nosso querido Rei Pelé, que levou o nome do futebol pra todo mundo, né? O nome do Brasil, inclusive. E olha só, o Pelé começou a jogar no baque quando ele tinha aí, ele era criança ainda, na equipe de base, viu? E aí foi durante um campeonato infanto-juvenil, que ele, obviamente, sempre de forma precoce, né? Porque sempre foi um destaque. Ele foi convidado pra atuar no juvenil. E aí foi aquela festa, né? Essa, então, é uma das lembranças do Rei do Futebol aqui em Bauru. E certamente um dos pontos mais olhados nestes dias. Aliás, por aqui, você perguntou aí, Ingrid, a Prefeitura decretou o luto de três dias, né? Mais uma homenagem ao nosso Rei do Futebol, que inclusive era Pelé somente nas ruas, viu? Ele que viveu aqui dos cinco anos até os quinze. E era carinhosamente chamado, assim, pelos amigos, pelos colegas. Ali na rua 7 de setembro, onde ele brincava aqui perto, em Bauru, ele também, que estava estudando no Ernesto Monte, sempre estudou numa escola estadual famosíssima aqui em Bauru, que fica ao lado da Prefeitura, inclusive, fez história dos cinco aos quinze anos. E logo depois, quando ele foi pro Santos, aí sim ganhou o mundo como realmente é Pelé, esse gigante. E essa homenagem, né, dos três dias de luto em Bauru, não é a única, não, viu? Ele, olha, em 1975, recebeu o título de cidadão bauruense e, em 1996, o título de cidadão no centenário da cidade. São muitas as homenagens, existem lembranças espalhadas pela cidade, lembrança nas memórias de muitos bauruenses por aqui e, certamente, uma comoção, um orgulho para todos nós, Ingrid.